Pega, 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 pega. O DJ do baile, o cara é sinistro, vai tacar na checa, vai tacar no puti. Vai tacar na tcheca, vai tacar no... Olha só, vem cá mulher, escuta o que eu vou te dizer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer O DJ do baile, o cara é sinistro Vai tacar na tcheca, vai tacar no putegap Olha só vem cá mulher, escuta o que eu vou te dizer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Pega, 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 ele é pro pão Frega 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 F Obrigado.